Eu vou recandidatar-me a presidente. Foi com estas palavras que Putin anunciou que estará na corrida às presidenciais de 2018. O líder russo escolheu um evento de uma empresa ligada à indústria automóvel para fazer o anúncio. Vladimir Putin foi presidente da Rússia do ano 2000 a 2008. Foi durante quatro anos primeiro-ministro e em 2012 voltou ao poder. Agora está pronto para o próximo mandato.